Esse indivíduo aí de 22 anos, né, plena idade pra poder trabalhar, pra poder produzir, mas não. Tava ali, ó, maquinando golpe e conseguiu enganar vários torcedores do Vila Nova. Ele tem apenas 22 anos de idade, como eu disse, foi preso. E a gente vai conversar com o responsável por esta investigação, que é o Moacir Tomaz. Boa tarde, delegado. Explica pra gente como que ele conseguiu aplicar esse golpe em tantos torcedores. Muito boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Esse fato, ele ocorreu no dia 18 de abril de 2022. Por quê? Porque no dia 19 de abril ocorreria um jogo válido pela Copa do Brasil entre Fluminense e Vila Nova. E aí essa pessoa, esse indivíduo, entrou num grupo de WhatsApp, que só tinham torcedores do Vila Nova, e se apresentou como organizador de uma caravana, de um ônibus que iria ir de volta, né, Goiânia, Rio de Janeiro, e cada passageiro pagaria 350 reais por essa viagem pra assistir o jogo. Começou a entrar mais vítimas nesse grupo, e aí totalizou 25 pessoas que já estavam no grupo, que fizeram as transferências, que fizeram os depósitos, por uma conta informada pelo suspeito. Assim que as vítimas concluíram as transferências, esse suspeito aqui, até aquele momento apresentava na imagem do WhatsApp, uma imagem de torcedor de Vila Nova, ele muda o perfil pra imagem de um torcedor, de uma torcida organizada de um clube rival, e sai do grupo bloqueando os contatos e deixando as vítimas no prejuízo. E essas vítimas, elas apenas confiaram? Porque estava ali como se fosse um torcedor, como se fosse um amigo, confiaram e fizeram as transferências? Tudo leva a crer que sim. Foram mais induzidas pelo sentimento de torcedor, por querer assistir o jogo no Rio de Janeiro, e vendo que algumas outras caravanas, sim, essas oficiais já estavam fechadas à lotação, entenderam que aquele era o meio mais fácil de ir até o Rio de Janeiro assistir o jogo. E aí, infelizmente, caíram nesse golpe. A partir daí, como é que foi? Várias denúncias chegaram, né? E o prejuízo também foi de quanto? Isso. A partir de então, a Polícia Civil tomou conhecimento dos registros policiais pelas vítimas, e aí passou a empreender inúmeras diligências, um trabalho investigativo intenso, colhendo algumas oitivas, até que chegamos à individualização desse indivíduo, que, depois de ser deferido judicialmente, ele foi preso preventivamente na data de ontem, inclusive, também cumprimos a medida de busca e apreensão. No seu interrogatório, ele reconhece a prática, não dá muitos detalhes, mas ele reconhece a prática criminosa, e agora está à disposição do Poder Judiciário. Ele tem passagem? Ele já tem algumas anotações policiais, já, por estalionato, por tráfico de drogas, já. Ou seja, já tem ali uma fichinha suja, né? Delegado, agora vamos dar uma orientação, né, para o nosso telespectador, a como não cair nesse tipo de golpe. Talvez a falta de cuidado, o excesso de confiança, né, também auxiliam a pessoa a ter esse prejuízo. Exatamente. Vai muitas vezes no calor da oferta, no calor ali daquele produto oferecido, daquela viagem oferecida, e acabam sendo iludidos. A gente recomenda que sempre desconfie dessas facilidades, procure os meios oficiais, procure os produtos ou quem realmente está organizando de maneira correta, de maneira lista, e não vejam aquela facilidade como algo positivo. Pelo contrário, acho que tem que duvidar mesmo, tem que resistir, até que efetive essa transferência, para que não caia depois em algum golpe. Eu agradeço muito a sua participação, é, Oloares, não é jeito? Não, o jeito é duvidar sempre, ainda mais se tratando de internet, que a gente não está ali naquele, no tete-a-tete, conversando. Se até assim, né, conversando com as pessoas, ainda tem gente que volta atrás na palavra e causa prejuízo a outras pessoas, imagine pela internet, em que você não está tendo ali aquele contato oficial, não está assinando contrato nenhum, enfim, é muito vago, não dá para confiar.